Bom dia, bom dia. Segunda-feira linda. Bom dia, segundona. Nossa, amor, não choveu essa noite? Deu nada, deu aquele espinguinho lá. Vamos conversar sério aqui. Você não acha melhor ver o ar-condicionado pela internet? Por quê? Ou você prefere ir na loja? Prefere ir na loja para trazer o ar. Mas você conhece alguma loja que vende ar-condicionado em Ribeirão? Eu conheço. Qual? Eu acho que eu vou usar lojas de eletrodomésticos e móveis. Me fala dois nomes. Catanzas Bahia, Magalum, tem uma lá que eu fui com a sua irmã, uma vez que tem, não lembro o nome, mas eu sei que é lá no shopping. Você só conhece essas duas porque essas duas são famosas, Isabela. Ai, não tá bom? E de quantos BTU que a gente vai comprar? Doze. Por que doze? Porque o nosso quarto é grande, hein? Mas quem te falou que tem que ser doze? Eu que tô falando. Ei, ai, ai, ela já pesquisou. Você também não dá... Ah, Guilherme, enquanto você tá vindo com o fubá, minha polenta já tá pronta, filho. Olha só, você é nove, hein? Eu pesquisei tudo, já. Tudo. Pesquisou tudo, veio com o fubá e com a polenta já logo de uma vez. Peguei um cafezinho aqui. Nossa, eu não dormi nada. É, não parece. Tava arrumando a cama, né, cama? Nossa, eu acho que junto com o micro... Com o... Não. Com o ar. Não, né, amor? Não. Por quê? Não sei o que você vai falar, mas não. Gente, eu preciso de um travesseiro. Olha lá, tá vendo? Por que céu. Travesseiro, nossa, não dá nada. Tá difícil. Travesseiro é brabo, né, amor? O pescoço tá dolorido. Não tá? E será que divide lá em 24 vezes? Ai, filho, tem que dividir até em 36. Nossa. Até em 36. Olha lá, amor, ela não pediu pra ir na cama hoje. Então, ela tá com tanto calor a sua dor que ela não quis ir nem na cama. Eu acho que é muito calor. Eu senti a falta dela na cama. Você sentiu? Hã? Você sentiu? Sentiu. O cheiro dela. Ó, deixa eu te falar. E ontem deu um frio na barriga? Deu. Deu? Por quê? Ficou frio no seu pai, passando bem, gravando. Você imagina, Bela, esse vídeo tomar uma proporção maior e a gente chegar uma mensagem assim pra nós. Olá, aqui é o programa do Faro. Da Eliana. Aqui é o programa da Eliana. Quero vocês aqui. Nossa senhora, eu acho que a minha cidade... Hã? Eu nem sei. Tem que... Foi 24 horas. Não, você imagina meu pai, ele fazendo a mala dele pra ir pra São Paulo. Não sei. Aí ele pega o chapéu. Não vai nem fazer mala. Eu não sei. Não, preta. Vamos, vamos, vamos. Eu não sei se ele vai de Zouro, ou se ele vai de Habib, ou se ele vai normal. Ele não vai nem fazer mala. Hã? Ele não vai nem fazer mala. Do jeito que ele tá, ele vai falar assim, vamos, preta? Vambora, vambora, vambora. Aí sua mãe, corte. Você não pega o escuro de dente, você não vai com essa camisa, tem que pôr a camisa nova. Nossa. Aí ela faz quatro malas. Mãe, mas é um dia só que vai ficar lá no programa? Não, mas lá faz frio, do meio da tarde faz calor. Aí ela vai catar as roupas novas dele, que ele ganhou, que ela deixa passar, aí ele já vai ter usado. O tânis novo vai tá sujo, ela vai briga com ele. Não é assim? Você também, Isabela, você é fofoqueira, né? Não é assim, amor? Você é fofoqueira, né, Isabela? Quando é mais que eles vão sair, não é? Esse perrengue aí. Você não vai com esse tênis, você não vai com essa camisa. Aí ela tira um monte de coisa nova, nem sabe, nem sonha que ele tem. Ei, velho da lancha. Coitado. Tomar um café assim? Eu vou fazer uma tapioca pra mim, quer? Hã? Vou fazer uma tapioca. Pode fazer, eu não quero não. Você viu o que eu coloquei ali, nosso quadrinho? Você viu o quadro? Que coisa linda. Aqui o que a gente tá ganhando, ó. Isso aqui foi ganhado dos seguidores. Isso aqui foi ganhado. É bem legal isso aqui. Isso aqui é gostoso. Acho que o mais importante, Bela, é realmente confiar em Deus, deixar tudo na mão dele, que tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora. Não adianta a gente querer passar por cima da vontade dele, né? A ansiedade é grande pro monte de coisa. Aí às vezes a gente não entende o porquê que não acontece logo, não acontece agora. Lá na frente a gente consegue ver, né? Sim. Mas que é duro você lidar com a ansiedade é duro, né? Lógico que é. Meu Deus do céu. Cada hora eu penso numa coisa. A ansiedade. Cada hora eu quero fazer alguma coisa. Uma dor, assim, parece que a gente vai morrer. E dói, dói até a barriga. Dói, dói o peito. Dificuldade de respirar. Não é assim? Mas eu acho que... Dor de cabeça. Vai dar tudo certo. Lógico que vai, irmão. E aí, a hora que um vidinho desse for pro Brasil inteiro, vai ser a hora certa, né, amor? Vai, com certeza. Só não pode demorar o tanto que demora pra você fazer a... Amor, mas, ó, você percebeu que depois com a peneira, você começou a fazer com a peneira, ficou perfeita só pra tapioca. Ela tá perfeita, olha lá, ó. Certinha. Ah, só deu uma pegadinha. É que você não precisava ter virado agora, não tava na hora. Não tava na hora. Nossa, que tolite de presunto e queijo, olha lá. Parece aqueles lanches do Graal, que o cara tira aquele monte de queijo. Era pra ontem, pra gente fazer pizzinha. Mas a gente comiu lá na praça. E você foi dormir. Porque você queria comer... Comer uma porção de batata. Você queria... É isso aí, galerinha, aí, ó. Mais um dia nosso. Ontem foi um dia, uma noite muito especial. Ontem o nosso vídeo, o vídeo da Coca-Cola, foi parar na Band, no programa Perrengue da Band. E a gente ficou tudo eufórico, ficou todo mundo maluco aqui. Mas acredito que tudo tem sua hora. E... O seu porquê? A hora do casal pote tá na hora de Deus. Sim. E quando tá na mão de Deus, tudo é perfeito. Olha, nossa, que louco. É. Deixa nos comentários aí, o que vocês acham dos nossos vidinhos. Muito obrigado. Boa segunda-feira, né, Bela? Isso aí, gente. Uma ótima semana pra todos nós. Valeu. Boa segunda-feira. Boa segunda-feira. Boa segunda-feira. Obrigado.